O incêndio, na noite de sábado, destruiu completamente esta casa na cidade de Coronel Vivida. Apesar do trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, por conta da distância do local do incêndio, da sede do Corpo de Bombeiros, em Coronel Vivida, o fogo destruiu completamente a casa. O tempo do deslocamento até o local foi de pouco mais de seis minutos, mas suficiente para o fogo se tornar incontrolável. A ação dos bombeiros, no entanto, impediu que a casa vizinha, também próxima, fosse atingida. Chegando no local lá, era uma residência de madeira, já estava completamente tomada pelas chamas. Aparentemente, pelo que foi repassado, começou pelo forro, pela forração, e acabou se estendendo pelo resto da casa, e já estava começando a queimar a casa da vizinha, que ficava cerca de um metro, um metro e pouquinho ali na divina. Então, a gente fez a preservação dessa primeira casa, para justamente não espalhar o fogo, e fizemos o combate, finalizamos a extinção do fogo da casa de madeira que já estava queimando, uma casa mais de uns 60, 70 metros quadrados. E depois a gente observou que ainda estava queimando em cima da outra casa, colocamos uma escada, fizemos acesso ali em cima de três telhas, e apagamos o início do princípio do incêndio, que poderia ocasionar uma outra catástrofe ali, no meio da madrugada, ali, quando eles acordassem. A casa ficou completamente destruída pelo fogo, e a moradora, Mayara da Silva, contou como tudo começou, no momento em que as crianças estavam assistindo um filme no quarto da casa, e que o fogo deve ter começado pela instalação elétrica. A família perdeu tudo. Levantei, vim até a cozinha, peguei perto de um balcão, em cima dele, tinha o celular da Rafaela. E fui levar para o quarto dela. Fui levar o celular. Aí, quando eu fui alcançar, ela estava na cama, que ela me olhou assim, ela falou, mãe, o que é aquela fumaça preta ali? Aí, quando eu olhei, estava tapado de fumaça já em cima do forro, estava saindo pelos buraquinhos. Quando eu olhei para trás, no fresto do quarto dela, já dava de ver as abaredas. Só deu tempo de eu catar a Rafaela e a Isabela. Saí ainda, a minha porta emperrou. Foi só. Deu tempo de nós chegar aqui na área. Quando eu olhei para trás, já estava dominado o fogo. Fui até ali, já estava por teto já. Não teve mais o que ficou.